Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Luciana Guterres. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a listalinha de maquiagem que fez a Candice Berinice em collab com a Bala Sete Belos. Lançou esses produtos que eu comprei aqui três para experimentar, para ver se eu gosto. Comprei só das cores que eu gostei mais, assim, que eu achei que tem mais a ver com o meu tom de pele. Porque eles lançaram dois tons de cada um. Eu comprei um de cada, né? Não comprei todos. Então, eu peguei o iluminador, o rosé, tinha o bronze e o rosé. O blush tinha um mais vermelhinho, mais escuro, eu peguei um mais coral, um mais clarinho. E o gloss eu peguei o iogurte também, que é um mais clarinho, tinha um mais forte. Então, eu vou experimentar aqui, vou ver o que eu acho. Todos têm cheirinho de Bala Sete Belo. Tô bem curiosa pra ver. E então, eu vou abrir aqui com vocês, fazer as primeiras impressões e já vou passando. Eu não tô com nada, eu tô só com uma base no rosto, pra ver bem a cor. Vamos ver o que que, como é que, se vale a pena comprar ou não. Eu comprei os três, daí no site, e aí eu ganhei um desconto de 30%. Então, ficou noventa e poucos reais os três. E eu ganhei mais um de brinde, um produtinho de passar no rosto. Então, vamos lá, vou começar. Eu acho que eu tô mais curiosa, tô mais curiosa pra ver o blush. As embalagens são lindas, assim. Bem do estilo da Bala mesmo, vermelhinha com azul. Esse aqui é o blush, que é o coral natural. Eu acho que pro meu tom de pele, ele sequia, fica melhor. Eu achei que o outro era mais forte, daí eu não gosto de efeito muito chinelado, assim. Então, eu sempre gostei de make bem naturalzinha mesmo. Então, eu acho que esse tem cheirinho de Bala Sete Belo. E tem uma corzinha muito linda, bem suave. Vamos ver na pele como é que fica. Adorei, embalagenzinha. Bem simples a embalagem, né? Mas bonitinha, vamos ver. E esse aqui dá pra usar como balme também. Então, eu vou passar tocenada no lábio. Vamos ver. Eu gostei da textura e do perfumezinho bem suave. Se passar bastante, até parece um rosa, bem da cor da balinha mesmo. Agora, eu vou passar, até que já com o dedo sujo, já é bom pra... Eu vou passar com o blush, eu passo com a mão mesmo. Eu passo aqui também pra dar aquele efeito, parece que tomou um solzinho. Eu já passei bastante, agora eu vou espalhar bem. Vou espalhar com as duas mãos. Dá aquele efeito bem saúde mesmo. Esse aqui é bem natural. Eu acho que esse aqui fica melhor, aquele outro eu achei que ia ficar muito forte pro meu tom de pele, que eu sou bem branca. Então, eu acho que esse rosinha senta mais. Parece que pegou um sol. O bom é que ele dá pra usar como um balme e como blush. Eu vi gente usando também como sombra, mas eu não vou usar, não sou muito no sombra cremosa, botar coisa... Cheirinho bom. Agora eu vou usar o iluminador. O iluminador é o rosê. Esse aqui é o coral natural. E agora o iluminador, o rosê, pra experimentar. Olha a embalagem assim, é bem pequenininha, ele vem pouco produto. Eu achei meio caro pra vir em poucos gramas de produto. Vou tirar aqui a tampinha. Nossa, grudou um monte aqui. Então, eu vou pegar aqui da própria tampinha. Esse aqui é o rosê. A outra cor que tinha era o bronze. Ai, perfume bem bom. Esse aqui tem um perfume mais forte. Ai, uma delícia o perfumezinho. Esse aqui é o textura cremosa, jelly. É bem suave. Então, vou passar mais. O que eu tava passando, nem notei diferença. Vou passar mais um pouquinho. É um iluminador bem natural mesmo. Dá pra usar bem dia a dia. Ai, eu gostei. Dá pra fazer uma make bem natural, que é bem do jeito que eu gosto. Com o rosadinho. O outro era o bronze. O bronze eu não comprei. Porque eu acho que o rosê ia ficar melhor com o coral. Ai, cheirinho maravilhoso. Só achei que veio pouco produto. Podia vir mais, né, pelo preço. Foi quarenta e poucos reais. Na promoção, com o desconto, eu não me lembro quanto ficou. Acho que ficou trinta e poucos. Eu sei que tinha trinta por cento de desconto comprando três, né. Ficou um brilho bem discreto. Assim, não ficou aquele... Aquela iluminadão, assim. Agora, vamos ver o gloss. O gloss, o batom, né, tem o efeito mate. E aqui o gloss. Vamos passar primeiro esse aqui. Esse aqui é o iogurte. Que é o iogurte nostalgia. Ai, tem um perfume... Agora eu tô sentindo. Bem o cheirinho da bala. E a cor... A cor é linda. É um rosinha. Um rosinha bem natural. Olha como realmente eu achei que... Peguei cores que eu achei que iam combinar entre si. Esse iogurte eu acho que combinou com o blush rosé. E com o iluminador... Não, o iluminador rosé. E o blush coral. Então, eu acho que esses daqui eu achei que iam combinar entre si. Nossa, ficou uma textura bem sequinha. E aí, se quiser passar pra ficar com efeito de gloss, aí passa aqui. Eu vou passar aqui um pouco. Agora eu vou esperar só secar um pouquinho pra passar o gloss. Pra ver se dá o efeito de volumão no lábio. Que é o efeito do gloss, né? Dá a impressão de ser... Se bem que com o batom, eu já achei que deu uma destacada bem bonita nos lábios. Gostei bastante da textura bem... Já tá sequinha praticamente. Amei as cores de todos. Tanto do iluminador, quanto do blush, quanto do... Do batom. Agora vamos ver com o gloss. Tá bastante. É o efeito espelhado, né? Ó. Amei o gloss. Deu um volume, um volumão. E o cheirinho maravilhoso. Amei. Uma textura gostosa. Todas... Todos têm um cheirinho muito bom. Eu acho que eles só botaram uns produtos com cheirinho um pouco mais suave. E outros um pouco mais forte também. Porque se tu for usar tudo junto ao mesmo tempo. Senão tu vai ficar... As abelhas vão atrás de ti na rua. Então eu acho que alguns eles pegaram mais leve no perfume. Porque também senão tu fica todo cheirando a framboesa e fica demais também, né? Eu acho que tudo que é demais também é ruim. Então eles pesaram bem... Dosaram, eu acho, o perfume. Esse aqui tá bem mais forte. E os outros daqui do rosto um pouquinho mais suave. E lindíssimo o batom. Amei. E esses daqui já ficaram bem sequinho no rosto. O iluminador. O blush. Bem carinha de saúde. E dá um... Na boca. Acho que eu tô até pensando em comprar os outros pra testar também. Eu gostei. Porque eu só comprei uma cor de cada. Porque a gente não sabe, né? Depois se vai gostar ou não. Mas eu acho que vale até a pena comprar... Eu acho que o outro gloss. E o outro blush. Acho que a única coisa que eu não vou comprar é o iluminador dourado. O bronze, né? Que eu não sou muito do bronze. Eu acho que não combina muito. Mas eu acho que eu vou... Vou comprar o outro gloss e o outro blush pra experimentar também. Gostei bastante. Com certeza eu vou usar assim bem... Bem dia a dia. Adorei essa make. E não tava com nada praticamente. Então, só tava com a base. O rímel. Aí o próprio blush dá pra passar também. Se não quisesse passar o gloss... Já dá pra passar o balm. E o blushzinho já tá... O iluminador. Acho que podia ter vindo mais produto. Achei bem pequenininho. Pelo preço, né? Se tu compra fora da promoção. Quarenta e poucos reais. Quase cinquenta reais. Uma coisinha desse tamanhinho. Achei meio caro. Na promoção até tá valendo. Mas... Vem bem pouquinho. E eu tive que passar bastante, assim, sabe? Parece que não tava pegando. Então, acho que isso aqui não vai durar muito, não. Assim, cremezinho. Mas... Adorei. O que vocês acharam? Ah, já vou aproveitar e pedir pra vocês se inscreverem no canal. Porque o canal tá só começando. Tô com pouco tempo de canal. Então, se vocês estiverem gostando dos vídeos e puderem se inscrever pra dar aquela força, eu agradeço. Pretendo fazer outros vídeos. Amei essa novidade. Amo coisas com cheirinhos, assim, de fruta. Tanto em hidratante, maquiagem. Achei que foi excelente a ideia de fazer com a bala sete belo. Que o cheiro é maravilhoso. Todo mundo conhece, né? O framboesa é uma delícia. Então, tá, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar o like se gostaram. Se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.